Em cinco segundos, Alerta Geral. Alerta Geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial, sobre os caminhos da aposentadoria. Comando, jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte e internauta. Agora é pra valer. Está no ar a maior rede de comunicação previdenciária do Brasil, pelo rádio e pela internet. Comigo, o professor Paulo Bacelar. O nosso WhatsApp e a sua linha direta para as perguntas e mensagens. É o 085-99273-4353. Professor Paulo Bacelar, a primeira dúvida vem do José, na cidade do Crato. Região Metropolitana do Cariri. Meu pai trabalhou oito anos sem carteira assinada em uma empresa privada. Como faço para incluir esses anos, esses oito anos na conta do INSS para no futuro pedir a aposentadoria? Professor Paulo Bacelar, uma complicação para o pai do José. Pois é, Luzenor. Mas nesse caso, ele primeiro precisa entrar com um pedido na justiça do trabalho. Precisa entrar com a ação trabalhista para reconhecimento do vínculo. E note que esse período, mesmo sendo de oito anos, ele não prescreve. Você pode pedir esse benefício, esse reconhecimento desse vínculo trabalhista a qualquer momento. Mesmo que passe dos dois anos para você pedir as verbas trabalhistas. O que prescreve são as verbas trabalhistas. Mas a qualquer tempo, você pode entrar com a ação trabalhista para reconhecer o vínculo. E depois pedir a inclusão no Quinis ao INSS. Note o seguinte também, que é importante. Para que essa ação trabalhista seja necessária para que seja juntada ao INSS esse período, ele precisa apresentar provas materiais. Quer dizer, apenas provas testemunhais o INSS não reconhece. Você precisa entrar com a ação trabalhista apresentando provas materiais. O que é a prova material para o pai do José, professor Paulo Bacelar? Provas materiais, Luziano, são recibos. Por exemplo, uma pessoa trabalha numa construtora ou numa empresa em que ele emite nota fiscal ou ele assina nota fiscal responsável por um setor. Então, ele apresentando as suas assinaturas naqueles documentos, ele é uma prova material. A própria carteira de trabalho assinada em audiência não é considerada como prova material. Essa carteira teria que ser assinada antes. Mas podem ser recibos de pagamentos, pode ser crachada a empresa, farda. Esses documentos de provas materiais são importantíssimos e necessários para que uma ação trabalhista possa autorizar o INSS a reconhecer esse vínculo de oito anos. Olha, pelo simples fato de ter o BPC não impede você receber o Bolsa Família. O que vai ter direito ao Bolsa Família é a renda per capita familiar que não pode ser maior do que um quarto do salário mínimo. Considerando aí que ela já recebe esse benefício, vai ser contado como renda e dividido pelo número de pessoas que moram na mesma casa para saber se entra nesse critério. Será que essa explicação, professor Paulo Bacelar, é útil para a dona Maria José que está em Acopiara e diz o seguinte, tenho uma filha especial que recebe o BPC e não posso trabalhar. Com essa situação eu tenho direito ao Bolsa Família? Da mesma forma, o que vai dar direito ao Bolsa Família é a renda per capita familiar que não pode ser maior do que um quarto do salário mínimo e também ela não pode ser superior a três salários mínimos total. E um quarto do salário mínimo per capita, quer dizer, dividindo o número de renda das pessoas dividido pelo número de pessoas não pode ser maior do que um quarto do salário mínimo. Dúvida da Olivia Santos em Granja. Minha mãe tem direito de receber pensão do marido dela, mas o problema é que ela não era casada no papel. O fato de não estar casada no papel, nesse caso narrado pela Olivia Santos, professor Paulo Bacelar, não dá direito à pensão? Não, Luziano, ela não é impedimento não. Ela pode sim ter direito à pensão, porém ela é considerada companheira, não é a cônjuge. A companheira tem direito à pensão, sim, do seu companheiro que faleceu, porém ela precisa apresentar no mínimo duas provas materiais de união estável, de convivência com esse companheiro que faleceu. Essas provas podem ser um filho em comum, o mesmo endereço, uma conta conjunta, uma procuração que ela passou para ele ou ele passou para ela, ser dependente no plano de saúde, ser dependente num clube, numa instituição qualquer que ela seja dependente, ele seja o titular ou vice-versa. E essas provas não podem superar o período de dois anos. Ela precisa ter uma prova de que tinha união estável com ele pelo menos por dois anos. Olívia, essa explicação do professor Paulo Bacelar é importante e estão abertos os caminhos para você buscar esse benefício para a sua irmã. Tem mais uma pergunta agora do Neném Tianguá. Gostaria de saber como faço para receber meu auxílio? Foi liberado. Dei entrada no dia 25 de novembro de 2000 e até agora está em análise. O que devo fazer? Luzeno, se for um auxílio doença, esses benefícios realmente quando a pessoa faz a perícia médica, já era para saber o resultado no dia da perícia, porém eles ficam suspensos para análise do cadastro da pessoa. Então, ela precisa ligar para o telefone 135, saber qual é o problema que está acontecendo e pedir acerto pós-perícia. Ele vai abrir uma tarefa, o telefone 135, o sistema 135, vai abrir uma tarefa para um servidor que irá analisar o cadastro dela e concluir essa perícia que ela deu entrada no auxílio doença. Essas mensagens chegam à produção do Jornal Alerta Geral pelo WhatsApp 085-99273-4353. Você, ouvinte e internauta em qualquer parte do Brasil, pode nos encaminhar neste endereço. Repito, é o 085-99273-4353. Aqui você recebe a informação segura. Dúvida da Jeane Enkixeramubim. Minha mãe faleceu e meu pai ficou junto com ela 45 anos e não casaram no papel. Ela tem direito a receber pensão por morte? Jeane, nós já respondemos uma pergunta bem parecida com a sua, mas o professor Paulo Bacelar faz questão de ampliar ainda mais esse esclarecimento. Exatamente, Luziano. Isso serve, Luziano, para aquelas pessoas que estão vivas e que tem uma união estável, mantém uma relação de muitos anos e nunca se casaram. Mas a gente sempre pede para que case, porque isso facilita muito na hora de um benefício. Mas se não quer casar, se acha que não é importante o casamento no papel, ela deve guardar e ter em mãos provas de que tem esse convívio com essa pessoa que chama de união estável. Uma simples declaração em cartório da união estável não vai servir como prova apenas para ter direito à pensão. Como eu disse na resposta anterior, ela deve ter pelo menos duas provas de que tinha a união estável com o segurado durante pelo menos dois anos. Então, no caso dela, que foi a mãe dele que faleceu, Então, ele precisa ter uma prova, já que tinha 45 anos de convivência, precisa ter uma prova pelo menos de dois anos atrás, como o mesmo endereço, por exemplo, um documento de um... Por exemplo, a COELSE no nome de um, o CAGES no nome do outro, um plano de saúde que é dependente. Então, tem que ter pelo menos duas provas de união estável desse período de dois anos. Professor Paulo Bacelar, você ainda é do tempo da COELSE, hoje é Enel, é a fornecedora de energia, né? Porque eu mesmo, eu não acho nem, eu não me acostumo com esse nome, Enel, eu acho que as pessoas também preferem a COELSE. Agora, em relação a essa questão aqui da união, muita gente diz assim, professor, eu estou feliz, pra que vou me casar? Mas olha, talvez o casamento ainda afasta, ainda o faça mais feliz, além dessa implicação que diminui muito essa burocracia nessas situações de falecimento de um dos cônjuges. Então, é bom, é importante esse esclarecimento aí dado pelo professor Paulo Bacelar. José, em Bela Cruz, o INSS negou o meu pedido de auxílio após ser acidentada e ficar afastado do trabalho. O INSS alegou que não tenho 12 meses de carteira. Posso recorrer? Pois é, Luziano, o auxílio doença precisa ter uma carência mínima de 12 contribuições mensais, tanto para o empregado como para o autônomo. Precisa ter 12 contribuições antes do problema da doença. Sem isso, não tem condições do INSS conceder benefício? A não ser quando esse benefício é isento de carência. Essa doença, essa incapacidade, ela é isenta de carência. Por exemplo, um acidente, tanto de qualquer natureza, ou acidente de trabalho, isenta da carência. Você pode ter uma contribuição só, você vai ter direito. Também as doenças graves, como hepatite, como do coração, eu esqueci o nome agora. Enforte. Cardiopatia grave, AIDS, não a AIDS, mas a incapacidade por causa da decorrência da AIDS. Outras doenças graves são consideradas de isenção de carência. Então, a lei, ela permite que alguns benefícios, algumas doenças isentam dessa carência. Mas se não for dessas doenças graves, ele tem que ter pelo menos 12 meses de carência. Anote aí o WhatsApp do Alerta Geral, mande o seu recado aqui no 085-99273-4353. Pergunta, professor Paulo Bacelar, da Sandy de São Benedito. Quero que você acompanhe com muita atenção essa dúvida da nossa ouvinte, que faz a seguinte narrativa. Tenho um irmão especial que recebia um benefício. Meu pai era aposentado e depois que faleceu, minha mãe passou a receber a pensão por morte. E isso, meu irmão perdeu o benefício. Quero muito entender o porquê. Quais razões que podem ter levado a mãe da Sandy a perder esse benefício, professor Paulo Bacelar? Luziano, pode ser por dois motivos, dona Sandy. Olha só. Ou ele é dependente, está como dependente na pensão, quer dizer, ele foi beneficiado também com a pensão por morte. E aí ele tendo esse direito, essa pensão por morte, junto com a mãe dele, porque é dividido por dois, ele não pode acumular a pensão com o benefício assistencial, que é o BPC. Ou se ele não entrou como dependente na pensão, que ele poderia não entrar como dependente, ele poderia optar e não ter direito à pensão por morte para poder não ter esse acúmulo indevido. Ou ele tem a pensão ou ele tem o BPC. E também o outro motivo é pelo aumento da renda familiar, que como a mãe teve direito à pensão, a renda familiar foi alterada, poderá ter sido aumentada e ter ultrapassado o limite de um quarto do salário mínimo. Agora, uma coisa muito importante, se essa pensão for de um salário mínimo, ela pode ser descartada, porque já existe uma lei nova, uma portaria que o INSS também emitiu, a portaria 410, dizendo que um benefício de até um salário mínimo não pode ser considerado como renda para o cálculo da renda familiar. E no caso dele ser dependente da pensão, ele pode, Luziano, pedir a desistência dessa pensão, pedir a renúncia da pensão, a parte que lhe cabe da pensão, e ter direito ao BPC novamente. Marcos Paz, em Mulugu, região do Maciço do Baturité. Minha mãe deu entrada no pedido de aposentadoria por invalidez. Recebeu um mês na Folha o valor de R$ 1.040,00, mas o advogado ficou de entrar em contato. Eu gostaria de saber, diz o Marcos, se deu certa essa aposentadoria e por que a minha mãe recebeu uma parcela e há três meses não recebe mais nada. Isso acontece, professor Paulo Bacelar? Não, é difícil, porque o benefício foi concedido, né? A aposentadoria por invalidez não é só de um mês. Se a aposentadoria foi por invalidez, é um benefício permanente. Então ela deve aí solicitar, pedir o SCRE, se ela puder entrar no site do INSS, no meio do INSS, se ela tiver a senha, ela pode entrar no cadastro dela com a senha e analisar o extrato de pagamento. Aí ela vai ver todos os pagamentos que foram devidos desse benefício que foi concedido. Alexandra, em Umirim, quem recebe o BPC pode receber o Bolsa Família? Tem uma amiga com três filhos que recebe o BPC e neste mês o benefício foi cortado. Pode, professor Paulo Bacelar, esse corte ser feito? A pergunta é da Alexandra, em Umirim, em nome de uma amiga. Olha, Zeno, essa pergunta tem sido bastante repetida. Realmente é um problema que está acontecendo. Muitos Bolsa Família estão sendo cessados por causa do BPC. É como eu disse, o fato de receber o BPC não exclui de imediato o Bolsa Família. O que tem que analisar é a renda per capita familiar. No caso dela aqui com três filhos, ela vai ter quatro pessoas no grupo familiar. Então esse benefício dividido por quatro vai ser igual a um quarto do salário mínimo. A renda per capita tem que ser menor do que um quarto do salário mínimo para ela poder ter direito ao Bolsa Família. Tem outra pergunta nessa área, que é da Maria José, em Acopiara. Minha filha tem um BPC e eu não tenho como trabalhar. Ela, além de deficiência mental, tem obesidade mórbida. Ela tem direito ao auxílio emergencial? Aqui no caso aqui é uma pergunta sobre o acúmulo do auxílio emergencial com o BPC. Do mesmo critério do Bolsa Família. Para que, se ela tivesse, por exemplo, recebendo o BPC, ela não poderia receber o benefício emergencial. Mas como uma pessoa da família dela vai ser dividido por dois e vai ser menor do que um quarto do salário mínimo, aí também não vai ser possível o benefício emergencial por causa da renda familiar. Eu acrescento ao que o professor Paulo Bacelar acaba de falar porque nas regras para concessão do auxílio emergencial não podem receber esse benefício pago pelo governo federal. Quem tem aposentadoria, quem tem pensão, carteira assinada, servidor público estadual, municipal, seja da ativa ou esteja na inatividade, ou seja, aposentado ou pensionista. Mais uma dúvida, Vânia Maria em Russas. Meu marido faleceu há um ano antes da morte dele, ele assinou os papéis do FGTS e o dinheiro já está na conta. Mas o advogado disse que só posso receber quando eu me aposentar. Eu já coloquei os papéis para aposentadoria por pensão por morte, no caso a pensão por morte, mas ainda não foi aprovada. Eu tenho o direito de receber esse dinheiro do FGTS? Mexe aí, professor Paulo Bacelar, com uma questão previdenciária e também trabalhista. Sim, Luziano. Da mesma forma, são os resíduos que a pessoa tenha em banco ou algum resíduo que ela tenha deixado da aposentadoria do INSS. Então, o INSS só vai pagar esse resíduo da aposentadoria depois que ela for pensionista, que ela se transformar em pensionista dependente cadastrada no INSS. Ela só vai ser dependente, considerada dependente do INSS, do segurado, quando sair a pensão por morte dela. Do mesmo jeito, o FGTS. Depois que ela tiver a pensão por morte já concedida, ela sendo dependente, já cadastrada, nesse benefício da pensão, a Caixa Econômica Federal vai pagar o FGTS aos seus dependentes e a prova dessa dependência é o fato dela ser titular da pensão por morte e aí, infelizmente, ela vai ter que aguardar a concessão da pensão para poder receber esse dinheiro. Você que tem dúvida e insegurança sobre os caminhos da aposentadoria ou sobre qualquer outro tipo de benefício previdenciário, você pode mandar a sua pergunta aqui no nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Eu faço um rápido intervalo com o professor Paulo Bacelar e voltaremos já já com muitas outras informações e mensagens dos nossos ouvintes e internautas de todo o Brasil. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria. Aqui é o canal mais seguro que você tem para receber informações sobre a área da Previdência Social. Anote a linha direta do Alerta Geral. É o 085-99273-4353. Erivaldo Moraes está em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, e diz, gostaria de saber, pois trabalho de carteira assinada e sou aposentado, se a empresa que trabalha me colocar para fora ou fazendo um acordo, eu tenho direito ao seguro-desemprego? Não, Zeno, não, senhor Erivaldo. O seguro-desemprego, ele, por questões constitucionais, ele é um benefício previdenciário. Ele só não é pago pelo INSS, é pago pela Caixa Econômica Federal, mas é um benefício previdenciário. E por isso ele não pode ser acumulado com outro benefício previdenciário, que o caso é a sua aposentadoria. Então você já sendo aposentado e sendo demitido, não terá direito ao seguro-desemprego. José Almir, em Aracoiaba, fui funcionário de uma empresa do dia 10 de agosto de 2019 até 6 de julho de 2020. Minha dúvida é, tenho direito a dois anos ou três anos como segurado pelo INSS? Que pergunta boa, professor Paulo Bacelar, desenrola? Luziano, é o chamado estado de graça, o período de graça. É o período que a pessoa fica ainda segurado da Previdência depois que é demitido, depois que tem a última remuneração. Ele teve a última remuneração dele em julho de 2020 e só trabalhou um ano, de agosto de 2019 a julho de 2020. Se ele recebeu seguro-desemprego, Luziano, como ele tem menos de 10 anos de contribuição direto, e ele recebeu seguro-desemprego... Menos de 10 meses nesse caso. Não, mas se ele tiver menos de 10 anos mesmo, porque se ele tiver mais de 10 anos de contribuição, ele vai ter 24 meses de qualidade segurado, e recebendo seguro-desemprego ele tem mais 12 meses, ele fica com 36 meses como segurado da Previdência. Como ele tem menos de 10 anos, que é um ano só, né, que é menos de 10 anos, ele só vai ter direito a 12 meses como segurado da Previdência. Recebendo seguro-desemprego, que ele deve ter recebido, seguro-desemprego, ele ganha mais 12 meses. Então, mais de 10 anos de contribuição recebendo seguro, ele fica 36 meses, quer dizer, 3 anos como segurado. Recebendo, ele tendo contribuído menos de 10 anos de contribuição, recebendo seguro-desemprego, ele fica 24 meses como segurado da Previdência, que é o caso do seu José Almir. Se ele receber o seguro, ele vai ter 12 meses, mais 12 meses por ter recebido o seguro-desemprego, vai ficar com 24 meses segurado da Previdência, que é o falado Estado de Graça. Professor Paulo Bacelar, me permita ampliar a confusão. Então, por exemplo, uma pessoa que teve apenas, ao longo da vida, ou que tem na faixa de 25 anos de idade, essa pessoa trabalhou 12 meses de carteira assinada, foi demitida, aí tem direito ao seguro-desemprego. Neste caso, esta pessoa que tem apenas um ano de contribuição para o INSS, tem também esse período de graça? Ou seja, fica na condição de segurada? E por quanto tempo se tem esse período de graça? Ele fica os primeiros 12 meses, porque ele tem menos de 10 anos de contribuição, tem um ano só, 12 meses. Recebeu seguro? Mais 12 meses. Então, nesse exemplo seu, Zeno, se ele recebeu o seguro-desemprego, ele fica 24 meses como segurado da Previdência. Aí, nesse caso, ele é segurado do INSS. Ele pode ter direito ao auxílio-doença, se a mulher tiver um filho nesse período, ela vai ter direito ao salário-maternidade, mantém todas as condições de segurado nesse período de 24 meses. É isso com essas explicações aqui do professor Paulo Bacelar, que a gente chama e define como educação previdenciária, com as informações e os esclarecimentos que você, ouvinte, também pode receber a partir de uma simples mensagem para o nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Antônio, em Fortaleza, dei entrada na aposentadoria há três anos. No próximo mês, completo a idade de 65 anos de idade. Eu gostaria de saber se vai ser necessário eu entrar novamente com pedido de aposentadoria. Tenho 33 anos de contribuição. E aí, professor Paulo Bacelar, nessa pergunta do Antônio, surgem muitas outras dúvidas se você pode dar entrada com o pedido de aposentadoria poucos dias antes de completar a idade exigida pela lei. Pois é, Luziano, ele tem que esperar aí o caso de ter 65 anos. Ele precisa esperar a data do aniversário dele para ele poder requerer o benefício. Porque só com 33 anos de contribuição, ele não se aposenta, porque é o homem, né? E somando a idade e o tempo, ele teria, se ele tiver 64, né? Ele teria 97 pontos. Ele teria que ter 98 pontos em 2021. Então, ele não terá direito a se aposentar pelos pontos. Então, terá que ter a idade mínima, que é de 65 anos de idade, para ele poder se aposentar. Ou seja, em maio deste ano, o seu Antônio, em Fortaleza, pode pedir a aposentadoria com 65 anos de idade? Pode e vai ter direito a 33... Olha aí, Luziano, 33 anos de contribuição, ele vai ter direito a média de 100% de todo o período contributivo, desde julho de 94 até a data do início da aposentadoria. E vai ser 60%, mais 2% para cada ano de contribuição que ultrapasse os 20 anos. Então, se ele tem 13 anos a mais, são 26%, mais 60, 86% da média contributiva, desde julho de 94, será o valor da aposentadoria dele. Maria Irassema, em Tianguá. Minha mãe recebe o benefício Loas. Ela tem direito ao Bolsa Família? Voltamos com mais uma pergunta dessa e a gente faz questão de dar esclarecimentos aqui para você, ouvinte e internauta. Ela recebendo esse benefício e não tendo mais ninguém na família, ela não terá direito ao Bolsa Família. Maria em Nova Olinda, na região do Cariri, ouvindo a nossa FM 106.5. O que faço para me aposentar? Tenho 50 anos de idade e sou agricultora. Está pertinho, professor Paulo Bacelar? Olha, a agricultora, ela se aposenta com 55 anos de idade, então ela precisa ainda ter mais 5 anos e tem a comprovação necessária de 15 anos de contribuição como agricultora, 15 anos de exercício da atividade rural, com 15 anos para poder se aposentar e aí falta 5 anos para ela completar a idade. Continuamos na região do Cariri, agora na região metropolitana do Cariri, em Caririassu, a Miriam mandou uma pergunta. Gostaria de saber se vou ser chamada para nova perícia. Está com 26 anos que recebo o LOAS por ser deficiente dos membros. Isso, depois de tanto tempo, pode provocar uma convocação para perícia, professor Paulo Bacelar? O benefício assistencial LOAS, que ela chama, que é o BPC também, ele tem uma previsão legal de 2 anos, a cada 2 anos, fazer uma perícia médica. Se o INSS não fez nesse período todo, ele pode fazer a qualquer momento e pode ser convocado para fazer essa perícia. Marcos Antônio, em Fortaleza. Minha esposa faleceu em 2020, com 61 anos de idade, e ela contribuía ou contribuía um tempo como microempreendedora. Eu teria direito a algum benefício? Luziano, é bom essa pergunta para a gente lembrar daquele período de graça que a gente falou há pouco tempo. Se ela pagou a contribuição como microempreendedora individual há menos de um ano antes do óbito, ele terá direito à pensão, os seus dependentes terão direito à pensão. Porque o microempreendedor individual não tem seguro-desemprego. Então, ou ela tinha mais de 20 anos de contribuição e aí dá direito a ela a partir da última contribuição a ter dois anos de segurada da Previdência, ou se ela tinha menos de 10 anos de contribuição como microempreendedora individual, e ela vai ter um ano apenas, 12 meses, a partir da data da última remuneração dela como segurada da Previdência. Se ela faleceu nesse intervalo de um ano, desde a última contribuição, aí ele terá direito à pensão. Se ela faleceu após esses 12 meses, aí, infelizmente, ela não terá direito à pensão porque não pode contribuir, Luzeno, não pode contribuir pós o óbito da pessoa. Então, Antônio, se você ainda ficou com dúvida após essa ampla explicação do professor Paulo Bacelar, você pode voltar a nos mandar uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, que é o 085-99273-4353. Maria de Lourdes em Camusim. Quem não fez o pedido do auxílio e estava com o cadastro do Bolsa Família vencido e é mãe solteira, mas tem uma pensão, vai receber o benefício também? Pois nunca fiz nenhum pedido do auxílio. Entendeu, professor Paulo Bacelar? As pessoas são cadastradas no Bolsa Família e, nesse caso, da Maria de Lourdes, mesmo não tendo feito o cadastro, ela vai receber o benefício? É, o cadastro único, ele precisa estar atualizado, de dois em dois anos, precisa estar atualizado esse benefício e ela pode pedir o Bolsa Família, mas vai depender da renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo também. Pergunta na área previdenciada e também uma relação contratual que o professor Paulo Bacelar entende muito bem. Está essa dúvida na pergunta da Dora em Fortaleza. Se alguém cancelar e desistir de um contrato advocatício, pagará multa? Luziano, ela vai pagar multa se tiver estipulado isso no contrato. Então, todo advogado que faz o contrato, qualquer cliente que seja contratado precisa ter um contrato para assinar, tanto para a segurança do próprio cliente como a segurança do advogado. Então, se ela desistir daquele advogado ou quiser contratar outro advogado ou quer até mesmo desistir do processo, terá que ter uma cláusula nesse contrato estipulando uma multa para essa desistência. Se não houver multa nenhuma estipulada, nem prevista, aí ela não terá que pagar nenhuma multa. Maria Carneiro, em Tianguá, tem nos 60 anos de idade 15 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu poder me aposentar? Está pertinho, professor Paulo Bacelar? Não, Zeno, ainda faltam pelo menos dois anos, porque ela teria que ter 61 anos em 2021 e 61 anos e meio em 2022. Se ela completar 61 em 2021, aí ela precisa esperar seis meses para ter direito à aposentadoria o ano que vem, em 2022, quando ela tiver 61 anos e meio. Mas se ela tiver 61 anos só em 2021, aí somente em 2023. Roger, em Itapajé, meu pai é agricultor e faz 60 anos de idade, agora é em outubro. A partir de outubro, ele já pode dar entrada no pedido de aposentadoria? Essa é a primeira pergunta. E ele diz mais, minha mãe é microempreendedora individual há três anos e tem 51 anos de idade. Com quantos anos ela pode se aposentar? Duas perguntas dentro de casa feitas pelo Roger. Roger, amigo, o seu pai pode já pedir o direito à aposentadoria do trabalhador rural se ele já tiver os 15 anos da atividade rural, né? Ele tem que ter a comprovação de 15 anos. Com 60 anos de idade, a Constituição não mudou essa questão do trabalhador rural. Já a sua mãe, que é microempreendedora individual, ela só vai se aposentar por idade. E a idade mínima da mulher microempreendedora individual é de 62 anos de idade. Agora, Luziano, o seguinte, a lei 11.718 de 2008 garantiu que o trabalhador rural pudesse contribuir como microempreendedor individual sendo agricultor. E ela sendo agricultora, pagando MEI, ela terá direito a se aposentar com 55 anos de idade igual a qualquer trabalhadora rural. E com 15 anos, nesse caso, de recolhimento para o INSS. Exatamente. Mas aí teria que ser aquela atividade do MEI rural, né? Uma venda da produção, alguma coisa assim que ela tenha fazendo esse microempreendedor individual como atividade rural. Ela não se descaracteriza como trabalhadora rural e se aposenta com 55 anos de idade. Aqui você tem a informação precisa na área da Previdência Social. O carinho está nessas respostas do professor Paulo Bacelar. E acima de tudo, a verdade, o compromisso com a informação segura para você seguir nos caminhos da aposentadoria ou então para brigar pelos seus direitos na Previdência Social. Daqui a pouco eu volto com o professor Paulo Bacelar com muito mais. Para você, ouvinte internauta. Já estamos de volta, que é rapidinho e você pode aproveitar o tempo para mandar a sua pergunta no 085-99273-4353. Leiliane, em Russas, sou agricultor e me deram cinco meses do auxílio doença. Tirei uma parcela. As outras não recebi porque está em análise. Por que isso acontece para o professor Paulo Bacelar? O INSS pode fazer isso? O Zeno, ela pode ter tido direito a esse benefício depois que ela recebeu um novo, porque ela pode ter pedido a prorrogação. É importante, nesse caso, Luzeno, que a pessoa tenha seu acesso ao meu.nss.com.br meu.nss.com.br .gov.br repetindo, meu.nss.gov.br e ter a sua senha de acesso. Lá você vai poder acessar o seu histórico de recebimento, histórico de pagamento e poderá ver se tem algum valor que já esteja liberado e você ainda não foi receber. Mais uma dúvida. Ana Paula, também em Russas, tem no transporte e queria botar o seguro. Não sou casada no papel, sou junta. Se um dia vier a acontecer alguma coisa comigo, quem tem direito ao dinheiro do seguro? São os meus filhos ou o homem com quem estou junta? Olha, isso aí é bom até para ela botar como prova de união estável, né? Ela terá que ter todas as pessoas que ela acha que deve receber o seguro nesse documento. Então, ela que coloca as pessoas que ela quer que sejam beneficiadas. Então, ela vai colocar o seu companheiro e as suas filhas e isso poderá servir até de prova de união estável entre os dois. Francisco em Barbalha, também na região metropolitana do Cariri, tem no 31 anos de contribuição com produtos químicos, trabalhei em várias empresas, mas duas foram extintas, consegui o PPP das outras duas empresas, mas só dá 23 anos, tenho 55 anos de idade e a pergunta dele, posso pedir a aposentadoria? Ainda não, Francisco, você primeiro precisa ter 25 anos de contribuição com essa atividade que chama de especial, considerada especial para poder ter direito ao benefício. Se você tem só 31 anos de contribuição comum, aí precisaria ter 35 anos de contribuição comum para poder se aposentar. A linha direta do Alerta Geral é o 085-992-734-353. Viviane em Fortaleza, será que posso tirar o meu Bolsa Família? A renda que tinha era esse benefício, mas neste mês de março, meu filho passou na perícia e agora está recebendo o pagamento que vem em meu nome. Sou mãe de família, tenho dois filhos, a única renda agora é esse benefício do meu filho. O que faço para receber o Bolsa Família? Pois é, Luziano, nesse caso aí, a renda familiar dela vai ser desse BPC que ela recebe do filho dividido por três e aí vai ser maior, essa renda vai ser maior do que um quarto do salário mínimo e não terá direito ao Bolsa Família. Elisângela em Juazeiro do Norte, quem tem onze anos de trabalho e cinquenta e sete anos de idade ainda precisa de quantos anos para pedir a aposentadoria no INSS? Explica, professor. É muito simples, Luziano. Essa pergunta tanto para o homem quanto para a mulher. No caso dela, que é a dona Elisângela de Juazeiro, ela precisa ter sessenta e dois anos de idade no mínimo com quinze anos de contribuição. Ainda faltaria ainda quatro anos para ela fechar os quinze e faltaria ainda também cinco anos para ela fechar os sessenta e dois anos de idade. Então ela precisa ter mais cinco anos para ter direito à aposentadoria. E vai coincidir o tempo de contribuição com a idade exigida para pedir a aposentadoria? Não, porque ela vai fechar os quinze anos antes, um ano antes de fechar os sessenta e dois anos de idade. Ela precisa de cinco anos para sessenta e dois e precisa de quatro anos para fechar os quinze anos de contribuição. Então ela fecharia os quinze anos um ano antes de ter a idade, ainda precisaria esperar mais um ano. E no caso do homem, sessenta e cinco anos? Sessenta e cinco anos com esses mesmos quinze anos de contribuição. Maria, em Russas, uma pessoa se aposentou por invalidez concedida na justiça. Tem como essa aposentadoria ser cortada? Olha, o INSS, ele pode, isso aí já é pacífico, que o INSS pode revisar as aposentadorias por invalidez, porque isso é previsto em lei. Então de dois em dois anos, após a concessão, o INSS pode fazer perícias e cessar o benefício e aí terá que entrar novamente com a ação judicial. Raquel está em Tauá, ligada na nossa FM, Trici, tenho uma deficiência na mão e não sou aposentada. Eu gostaria de saber quantos anos tenho que contribuir com o INSS e com quantos anos eu vou me aposentar. Raquel, o professor Paulo Bacelar acabou de dar explicações sobre o tempo de contribuição e a idade para a mulher, mas ele faz questão de repetir a resposta para você. Mano, Zeno, nesse caso, tem um andendo a mais. Ela sendo deficiente, ela sendo considerada deficiente, ela pode ter aposentadoria dela por idade reduzida em cinco anos. e ela não vai ter direito à aposentadoria aos 62, ela vai ter direito à aposentadoria aos 55 anos de idade, porque ela vai ter uma redução de cinco anos na aposentadoria do deficiente que não foi previsto na Emenda Constitucional 103 de 2019. Não foi alterada essa regra. Então, a mulher se aposenta com 55 anos de idade com 15 anos como deficiente, que ela teria que ter 15 anos contribuindo como deficiente para ter direito à aposentadoria aos 55 anos de idade. Maria Zonilda em Sabueiro tem os 57 anos de idade e sou agricultor e dei entrada em mini aposentadoria há dois anos no dia 8 de abril de 2020. O pedido veio negado, botei no advogado e já faz dois anos em setembro. E aí, professor Paulo Bacelar, qual é a saída aqui para a dona Maria Zonilda em Sabueiro? O Zeno, nesse caso aí, resta aguardar a decisão judicial. Existem algumas várias que não estão fazendo audiências por causa da pandemia e algumas várias realmente estão demorando muito nessa análise de aposentadoria rural quando precisa de audiência física ou presencial e algumas várias fazem audiências através da internet, né? Mas alguns juízes preferem presencial e ainda não estão marcando essas audiências, infelizmente. Francisco, em Ibicuitinga, contribuí como motorista, mas agora eu não trabalho mais nessa área que estou contribuindo com o INSS. como fica a minha aposentadoria? Primeiro ele precisa fazer um cálculo de quanto tempo ele já contribuiu para saber quantos anos ainda falta para ter esse direito à aposentadoria. O próprio INSS faz essas simulações, mas a gente alerta que a simulação que é feita no INSS não leva em conta o tempo especial. Motorista pode ser enquadrado como especial até 95 e dependendo do PPP dele pode ser considerado como especial até após 28 de abril de noventa e cinco. Então terá que ver uma análise mais concreta desse caso. Quero lembrar você, ouvinte internauta, em qualquer parte do Brasil, você que está nas estradas do Ceará ou de outros estados brasileiros que aqui tem a linha direta do Jornal Alerta Geral sobre os caminhos da aposentadoria. É o 085-99273-4353. Maria Juscelene em Acopiara. Tenho problema na coluna. O médico me deu um laudo de tempo indeterminado que não posso trabalhar em nada. Encaminhei o laudo, mas o perito negou. Eu recorri com um advogado, mas o pedido também foi negado. O que eu posso fazer pra ver se consigo me encostar? Eu não posso fazer nada. Relata a dona Maria Juscelene em Acopiara. Ora, Luziano, nesses casos, infelizmente, aí a coisa julgada, né, o juiz julgando esse caso como improcedente, nesse caso, ela não terá direito a aposentadoria, infelizmente, ela terá que solicitar novos documentos, novos atestados, requerer um novo benefício pra ver se é concedido dessa vez. Professor Paulo Bacelar, Paloma, em Ibaretama, tem a seguinte dúvida. Meu esposo já era de outro casamento, ele separou, pediu o divórcio, mas sempre pagava a pensão sem ir ao fórum. Depois, ele pediu o divórcio, eles foram apresentados só uma vez, mas não com advogado. E os papéis ficaram de análise, ou estão em análise com dois anos, nem notícias. Aí, ao final, ela pergunta o seguinte, quando ele for apresentado, mesmo no advogado, precisa ser apresentado a essa documentação? Deu pra compreender essa pergunta aí, professor Paulo Bacelar? Porque ela disse que o marido parou de pagar a pensão durante cinco anos, ou há mais de cinco anos. Isso vai ter algum problema? Olha, depende se essa pensão alimentícia tenha sido determinada pelo juiz. se ela foi determinada pelo juiz, ele não pode ter parado de pagar essa pensão, porque ele pode ser executado, até mesmo solicitada a prisão preventiva dele. Nesse caso, ele deve procurar o advogado dele e tirar essas dúvidas, porque não dá pra fazer divórcio sem a análise de um assistente técnico, que nesse caso aí é o advogado. Procure um advogado pra poder ter informações concretas, pra você não ter prejuízo nesse caso. E apenas uma correção aqui, que foi erro meu nessa pergunta da Paloma. Na realidade, o marido deixou de pagar a pensão há cinco meses e não há cinco anos, mas a resposta do professor Paulo Bacelar é a mesma. O conselho é importante, que essas regras aí sobre exigências para a pensão devem sim ser cumpridas. Luiz, em Itapajé, quem tem asma pode receber alguma aposentadoria? Muito difícil, Luziano, porque aí tem que provar a incapacidade para o trabalho por causa da asma. Se ele, por exemplo, trabalha numa situação de perigo, o motorista pode ter crises de asma dirigindo, então vai depender muito da sua atividade em relação ao seu grau de deficiência para poder destacar se você tem direito a algum benefício ou não. O professor Paulo Bacelar já respondeu hoje muitas dúvidas na área da Previdência com foco no BPC, que é o benefício de prestação continuada e a cada momento chega pergunta diferente, como por exemplo esta da Maria em Parazinho, Granja. Tenho um filho que recebe o BPC, fui aprovada no auxílio, gostaria de saber se eu tenho o direito de receber, somos seis pessoas e não tenho outra renda, somente o BPC, o auxílio que ela fala que é o auxílio emergencial para o professor Paulo Bacelar, nesse caso aqui tem impedimento para receber? Nesse caso não, porque a renda familiar e seis pessoas ele é de muito menor do que um quarto do salário mínimo, acredito que ela tenha direito sim a esse benefício ela pode requerer. Antônio, em Tinhaguá, trabalhei em uma empresa da construção civil, fui mandado embora quando completei três meses de experiência. Professor, quais são os meus direitos? Pergunta do Antônio, em Tinhaguá. Olha, ele tem que ter esse tempo assinado em carteira, mesmo sendo de experiência, isso é importante, ele não tem direito a aviso prévio, porque ele estava ainda no prazo de experiência, não tem direito a férias vencidas, só férias proporcionais de três meses e também o décimo terceiro proporcional e os seus salários. Professor Paulo Bacelar, Maria, em Sobral, tem 23 anos de agricultura e 46 anos de idade, pergunta se já pode pedir a aposentadoria. ainda não, né, professor? Quantos anos, Luziano? 23 anos de agricultura e 46 anos de idade. Ainda não, ela teria que ter 55 anos de idade com 15 anos de agricultura, ela já tem até o tempo para se aposentar, mas não a idade. Everaldo Torres, em Trindade, sabe onde é que fica o município de Trindade, professor Paulo Bacelar? Pernambuco, interior de Pernambuco, Paulo não acerta o número do WhatsApp do alerta geral, mas aí ele pegou o mapa aqui, vou descobrir onde está a Trindade, então de lá chega a pergunta do Everaldo Torres, minha amiga EMEI, microempreendedora individual, está em atraso com as suas obrigações e está grávida, porém, vai resolver a situação, ela pode ter problemas na concessão do salário maternidade, que pergunta boa, Everaldo, anote aí a explicação que vai ser dada pelo professor Paulo Bacelar. Luzenor, primeiro, esse benefício, ele exige carência mínima de dez contribuições antes do parto, então ela terá que ser MEI, pagando pelo menos dez contribuições antes do parto. E a segunda coisa importante falar, é que após o parto, ela não pode contribuir, porque a contribuição que ela fizer após o parto, pode prejudicar a concessão do benefício, então teve o parto, no mês do parto você contribui, mas os três meses seguintes, você não contribui, porque senão vai dar problema na sua, no seu benefício. Agora precisa ter dez contribuições, dez meses de contribuição antes do parto. Já estão batendo na mesa, professor Paulo Bacelar, um alerta pra gente ir embora, ou melhor, pra fazer um intervalo. Enquanto isso, a nossa produtora Camila Maciel, ela diz o seguinte, Trindade é em Goiás, mas neste caso, dona Camila Maciel, tem aqui, Trindade, uma barra PE, que é Pernambuco, mas Trindade também fica esse registro, é o nome de um município no interior de Goiás. Daqui a pouco a gente volta e você aproveita o intervalo pra mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Eu volto perguntando ao professor Paulo Bacelar qual é o número do nosso WhatsApp. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria. Aqui você passeia conosco nas informações sobre a área da Previdência Social. é a maior rede de comunicação pelo rádio e pela internet sobre a área da Previdência Social. Todo o conteúdo do Alerta Geral fica disponível também no nosso site cearagora.com.br. Pegadinha! Professor Paulo Bacelar, qual é o número do nosso WhatsApp? Agora é fácil, Luziano. Vamos lá. 99273-4353. Acertou! Vai ganhar um café pago pela Camila Maciel. Fernando em Sobral. Minha mãe tem um filho aposentado por deficiência ou por demência mental. Ele tem 31 anos de idade e a aposentadoria dele está no nome da minha mãe. Na mesma casa moram três pessoas. Minha mãe, meu pai e o meu irmão. Os três são aposentados. Tem perigo de cair a aposentadoria do meu irmão deficiente? Luziano tem. Que não é aposentadoria, né? É, que é o BPC, né? O menino recebe o BPC e os pais são aposentados. Nesse caso, a renda familiar, ela ultrapassa um quarto do salário mínimo. Se fosse pelo menos o pai ou a mãe aposentada e recebesse até um salário mínimo, esse benefício não teria problema. Mas agora você tem três pessoas com dois benefícios da aposentadoria, que aí, dividindo por três, vai dar maior do que um quarto salário mínimo, nesse caso. Se o INSS fizer uma revisão desse benefício, ele será com certeza cessado por causa do aumento da renda familiar. O seu xará, Paulo Encrato, diz que o filho tem epilepsia, está com seis anos de idade e ele pergunta, o meu filho tem direito a uma aposentadoria? É muito difícil, Luziano. A epilepsia é tratada, ela tem remédios e é muito difícil que seja concedida uma aposentadoria nesse caso, que seria, no caso, não uma aposentadoria, mas um BPC, né? De Belo Horizonte chega a pergunta do Francisco, trabalho na área de risco há doze anos na linha de distribuição de energia, tenho quarenta e seis anos de idade. Eu gostaria de saber se posso dar entrada na aposentadoria ainda contribuindo. Quarenta e nove anos de idade, doze anos de contribuição, que é uma atividade que gera riscos aí, né? No aspecto da insalubridade, é isso, professor Paulo Bacelar? Toda atividade que tem, exposição a agente nocivo, químico, físico ou biológico, ele precisa ser apresentado através do PPP para o servidor analisar e também o advogado ou o juiz que for, caso esse benefício for para a justiça e o servidor do INSS também, o médico, perito do INSS que for analisar esses riscos, enquadrar ele como especial ou não. Então, nunca a gente pode dizer se um tempo que tem a insalubridade tem direito a essa atividade especial. Sempre vai precisar de analisar o PPP por um profissional. agora, nesses casos de 12 anos, se ele realmente for especial, ele precisaria ter no mínimo 25 anos de contribuição para pedir aposentadoria. Mas, Luziano, eu queria falar ainda aqui sobre a questão do Paulo de Crato, sobre a questão da epilepsia. As nossas opiniões aqui sempre são no geral. Eu não posso nunca dizer que uma criança que tem epilepsia não vai ter direito a um benefício. A gente pode dizer se há possibilidades ou não de ter. Mas, nesse caso, sempre a gente recomenda que a pessoa faça o requerimento porque somente com a análise médica, já que é uma questão médica, somente com a análise médica que vai ser confirmado isso, se ele vai ter direito ou não a esse benefício. Eu estou dando apenas a uma opinião como especialista, mas eu não posso garantir que não vai ter direito a esse benefício. Ele pode, para ter certeza, requerer o benefício que irá ser analisado pela perícia médica e vai ser concedido de acordo com as atividades dele, da pessoa em geral, né? Você que está em qualquer parte do Brasil ouvindo o Alerta Geral ou nos acompanhando pelas redes sociais do Ceará agora, pode também mandar a sua pergunta aqui. A gente faz questão de responder e dar esclarecimento com base no conhecimento jurídico do professor Paulo Bacelar. A nossa linha direta é o 085-99273-4353. 085-99273-4353. Antônio Alves, em Viçosa, do Ceará. Tive um acidente em 2014 e fiz duas perícias. Quebrei o fêmur, não dobro a perna. A perna ficou mais curta. Como eu faço? Não estou trabalhando. Sinto muita dor na perna. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, o Antônio Alves tem direito a algum benefício ao auxílio-acidente? Veja bem, Luziano. Ele teve um acidente em 2014. Então, se ele tem esse acidente em 2014, ele terá direito ao auxílio-doença. Se na época, em 2014, ele era segurado da Previdência. Então, ele vai ter direito a um auxílio-doença. Cessando o auxílio-doença e ele tendo sequelas, mesmo agora, tendo sequelas desse acidente, ele pode ter direito ao auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença. Então, se ele teve auxílio-doença lá em 2014 e o INSS não lhe deu o auxílio-acidente, ele pode requerer o auxílio-acidente lá de 2014 e receberá os últimos cinco anos que são prescritos pelo INSS. Mas tem direito a esse benefício se ele comprovar que houve um acidente na época em que ele era assegurado e que hoje ele tem sequelas por causa desse acidente. Professor Paulo Bacelar, a gente sai de Viçosa do Ceará, desce para Ibiapina, onde está Silvani, com uma dúvida bem parecida com essa do nosso ouvinte Viçosa do Ceará. Meu irmão sofreu um acidente de moto em 2009. Ele não tem condições de trabalhar e tem uma família com três filhos. Minha mãe gostaria de saber se ela poderia passar um dos salários ou, no caso, pensão dela para o filho. É possível essa mudança, professor Paulo Bacelar? Ela tem uma pensão? É, eu entendi aqui que ela tem, ela fala em salário, né? E eu acrescentei, é salário ou benefício? Se é salário, ela tem que fazer a doação. Se é pensão ou benefício da Previdência Social, vamos supor que seja uma aposentadoria e uma pensão. No caso aqui, a mãe poderia passar uma vez que o filho não tem condições de trabalhar? Não, o benefício é dela, ela não pode passar o benefício para ela. Agora, se ele é inválido e essa invalidez ela lhe causa uma dependência econômica do pai que faleceu, ele terá também direito à pensão para dividir a pensão dela com o pai. Pode até ser isso, ela passar uma parte da pensão dela que ela recebe para o filho inválido. Então, vai dividir a pensão para a esposa e para o filho maior inválido. poderá dividir para os dois. Importante essa contextualização e aqui eu faço outra pergunta. Essa transferência, essa divisão independente da idade, porque a pensão alimentícia é paga até os 21 anos de idade? A pensão por morte é até os filhos até 21 anos de idade. Porém, se o filho for inválido, ele terá direito à pensão por morte também a ultrapassar nessa idade de 21 anos de idade. Porém, Luziano, é importante falar que a invalidez tem que ser anterior ao óbito do pai. Então, se ele já estava inválido quando o pai morreu, aí ele pode requerer a parte dele da pensão que será dividida com a mãe. Elciane em Itapipoca, trabalhei 14 anos de carteira assinada e quando saí continuei pagando o INSS desde 2021, trabalho como professora temporária do Estado, tenho 43 anos de idade e 26 anos de contribuição. Com quantos anos posso me aposentar? Elciane em Itapipoca. Ela tem 26 anos de contribuição, 43 anos de idade, ainda precisa ter a idade mínima. De 43 anos, ela precisa ainda ter 62 anos de idade, com certeza ela não terá direito às regras de transição, porque é muito nova, possivelmente vai se aposentar com 62 anos de idade. Mas tem um detalhe, professor Paulo Bacelar, a Elciane é professora, nesse caso também vai se enquadrar nesse tempo de 62 anos de idade? No caso aí, Luziano, ela só tem 12 anos de contribuição como professora, já que ela tem 26. Então, se ela tinha 14 anos de carteira assinada e depois trabalhou como professora e tem 26, ela só tem 12 anos de contribuição. Para ela ter direito à aposentadoria de professor, ela teria que ter exclusivamente como professor durante 25 anos e ter 62 anos de idade, menos 5, que dá 57 anos de idade. Então, ela precisaria ter 57 anos de idade com 25 anos de contribuição. Como ela tem 43, para 57, faltam 14. 14 anos. Com os 16 que ela já pagou, 14 com os 16 dá 30. 30 anos de contribuição como professora. Se ela continuar trabalhando, ela vai se aposentar com 57 anos de idade, porque já terá mais de 25 anos de contribuição somente como professora. Professor Paulo Bocelar, você notou como foi boa a minha provocação e foi ainda mais importante a sua resposta? Está aí, dona Elciane, vou chamá-la de Elciane, porque ela é bem jovem, 43 anos de idade, pode seguir esses passos aí sugeridos pelo professor Paulo Bacelar e aos 57 anos de idade a senhora vai nos convidar como aposentada para tomar café com a senhora em Itapipoca. E hoje eu agradeço que eu estou com a cabeça boa que estou fazendo cálculo aqui na hora também, né? Mais uma dúvida, Ana em Baturité, tenho ansiedade e síndrome do pânico e não posso trabalhar. Tenho direito a um benefício previdenciário? Olha, como eu disse há pouco tempo, as questões médicas, a gente nunca pode dizer se não vai ter direito ou se vai ter direito. Depende muito de vários contextos, como a condição social da pessoa, qual é a atividade que a pessoa exerce, o que é que ela precisa de saúde para trabalhar, dependendo da sua atividade. Então, nesse caso, eu sugiro que sempre você faça o pedido administrativo. Agora, tem que ver também se ela é segurada na Previdência Social. Se ela for segurada, ela vai dar entrada no auxílio doença através do telefone 135 ou do próprio site do INSS, no meu.inss.gov.br você pode solicitar o seu benefício diretamente pelo site. Se a pessoa não é segurada, aí ela pode requerer um BPC, que aí vai depender da renda familiar per capita, que não pode ultrapassar nem ser igual a um quarto do salário mínimo, a renda familiar. Então, nesses dois casos, você pode requerer através do site e do aplicativo do INSS, meu.inss.gov.br. o nosso WhatsApp pra você mandar a sua dúvida e o professor Paulo Bacelar responder aqui no Jornal Alerta Geral. Ele faz questão de dizer, pode ficar à vontade professor Paulo Bacelar. É o telefone, Luziano, 85, aprenda aí, por favor. 859-9273-4353. Nota 10 para o professor Paulo Bacelar. A Aurilene está em Maranguapia, espera uma resposta. Tem um único filho com 30 anos de idade e aos 26 anos ele teve uma pancreatite aguda, grave e passou 90 dias internado. Ficou bom, mas contraiu diabetes tipo 2 que já atinge a visão. Nunca contribuiu com o INSS. Tenho como conseguir algum auxílio para o meu filho? Sim, Luziano. Ele precisa requerer, como eu falei há pouco, o benefício assistencial deficiente físico e independe da idade e ela pode fazer esse requerimento e apresentar os atestados médicos, os laudos, que são muito importantes para a concessão de um benefício que tem problemas de saúde por incapacidade, é necessário que tenha laudos e atestados médicos de pessoas, de médicos especializados naquela área que possam determinar se eles têm incapacidade para o trabalho por tempo indeterminado. Eu quero encerrar o nosso bate-papo aqui no Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria com uma pergunta da Jéssica em Fortaleza. Minha mãe vai se aposentar em 2023. O meu pai pode ter um BPC por conta do problema de saúde? O Zenon, agora a lei permite que uma pessoa que tem aposentadoria por idade, idoso, 65 anos de idade para o homem, 62 para a mulher, que ela tenha uma aposentadoria ou um benefício qualquer de um valor de um salário mínimo, o seu companheiro poderá ter o benefício assistencial também. Então, ela pode se aposentar com um salário mínimo, a mãe dela, e o pai poderá ter direito também ao BPC de um salário mínimo e os dois terem direito a esses dois benefícios. final da nossa conversa, hoje foi muito especial, uma hora de conversa com você, ouvinte e internauta, com muitos esclarecimentos, professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, um grande abraço a você, ouvinte e internauta. Obrigado, Luzenor, até o próximo programa, se Deus quiser. e o próximo programa,